Moradores de uma rua da Praia da Costa, lá em Vila Velha, estão apavorados com a insegurança, tá? Depois de denunciar a bandidagem, um morador teve a casa queimada. Roda pra gente a reportagem na tela do TN. As chamas consomem este imóvel. Atrás da casa está a mata do morro que abriga o convento da Penha. O vídeo foi gravado na madrugada de quinta-feira por moradores, todos assustados com o fato. Essa rua já foi uma rua de paz, né? Hoje é uma rua de desespero, porque a gente não sabe quem está entrando aqui, né? Quem entra aí, ou se tem prostituição, né? Se pessoas roubam lá fora e colocam coisa roubada aí dentro, entendeu? Já entraram na minha casa também, já roubaram a bicicleta, entendeu? Então, tipo assim, está muito complicado aqui nessa rua. O incêndio aconteceu nesta rua do bairro Praia da Costa, bem na divisa com a Prainha, outro bairro histórico de Vila Velha. Segundo testemunhas, o incêndio, que começou por volta das duas e meia para três horas da manhã, foi neste imóvel, onde nós podemos ver ainda hoje as marcas que o fogo deixou nas paredes. Essa ação teria sido provocada por traficantes que, em retaliação a um dos moradores deste imóvel, vieram aqui e atiaram fogo. Quando começou, eram as três e pouco da madrugada. E aí foi aquele pandemônio, né? Porque logo em seguida, começou a dar aqueles estalos dos eternites pegando fogo e aí o pessoal acionou o corpo bombeiro. De acordo com relatos, após furtar uma motocicleta elétrica, o suspeito foi até uma boca de fumo para conseguir drogas. Mas ele não sabia que era seguido pela polícia militar, que prendeu os traficantes do local. Em retaliação, eles teriam mandado incendiar o imóvel. Antigamente a gente poderia deixar os nossos filhos, né? Na rua brincando. E hoje eu não tenho coragem de deixar minha filha de três anos ficar andando de bicicleta na rua, porque eu não sei quem vem de lá para cá, ou alguém vem corrido de algum lugar, vem um tiroteiro, não sei de onde. E fora as pessoas que ficam usando droga, eu tenho uma filha de 13 anos, de 12 anos também, e eu não posso deixar ela conviver com isso também. Minha gente, a polícia militar informa que o bairro Praia da Costa recebe ações de policiamento ostensivo, bem como circunstáticos, abordagens, além de visitas aos comércios diariamente. O comando da 1ª Companhia do 4º Batalhão ressalta que está à disposição da comunidade para conversar sobre as ações de segurança pública desenvolvidas ali no local. Importante essa disposição, mais importante ainda é a comunidade e a população denunciar. Senta a dedada no 181 e denuncia a rapaziada. Traficante que não gosta de morador, metendo o terror para cima da turma, ali na Praia da Costa, na prainha em Vila Velha. Não dá, né, maluco? Inscreva-se